Comecei a transmitir, ai tá, tá ali, ok, ai, ó, começando, tá vendo, ó, começando, integridade, daqui a pouco vai, tá ao vivo aqui, ó, isso é, já tá ao vivo, já, Massa, aí eu jogo, eu jogo tudo isso pro segundo monitor, pronto, abriu o jogo, Massa, Massa, Então, mano, no YouTube eu também tenho mais seguidor que na Twitch, tá ligado, mas quando eu faço live, dá pouca view, mano, aí eu não faço no YouTube mais, muito de vez em quando mesmo, tá ligado, tá com quantos inscritos aí no YouTube, mano? Eu, cara, nem sei, mano, Mas tu divulga teu canal, né? Divulgo nada, só assim, tipo, igual eu passei aqui pra vocês, porque tava jogando comigo, entendeu? Fora isso, raramente. Entendi, ah, mas tem que divulgar, pô, porque senão o pessoal não vai ver, mano. Sair daqui da chamada, já que já tá... Então, porra, aí também age a internet, né, velho? Aí a gente tá ligado, né? Que ali, daquele jeito que eu tô streamando, eu tô streamando pra duas, mas eu tô usando uma conexão, porque eu tô mandando o vídeo pro reestream, e o reestream tá depois enviando o vídeo pra Twitch e pro YouTube ao mesmo tempo, entendeu? Eu boto fé. Eu faço assim, Eu faço assim porque tem muita gente... A Twitch, você sabe que tem uma rota muito bosta, né? Aqui no Brasil. Então tem muita gente que, às vezes, não consegue me assistir pela Twitch. Aí eu boto no Facebook, porque o Facebook tem uma rota excelente. Então todo mundo consegue assistir pelo Facebook, não, pelo YouTube. Entendi. É, que no YouTube tem como personalizar... A qualidade também. A qualidade. Pra gente que ainda não bateu as metas na Twitch, não dá. Mas eu tenho ali. Tem? Só que... Isso é... É uma Kiwi. De 550. Não, 500. 500 só. Se eu não tiver entre os 500, eu não vou ter o seletor de qualidade. Porra, eu falo. Fala um carro aí pra mim escolher, mano. Pra dirigir. Ah, meti o louco aí com um... Sei lá, hein. Vários carros massa. Volta. Pera aí. Agora, quero ver o bagulho tá em live. Você não vai saber nunca qual que eu tô falando. Fala a marca aí, eu vou direto pra marca. Então, o problema é que eu não sei a marca. Só achei o carro massa. Mas aí... Pode ir pra lá, mano. Pode ir pra trás lá, que tem um Zika. Ah, mete um Corveteira na pista aí, foda-se. Corvette. Eu não tenho nenhum Corvette, cara. Ah, aquele ali, ó. É uma BM. É a BM. Aquela I8, eu acho, mano. Não sei se é I8. O Corvette tá lá na frente, mano. Não, não é Corvette não. Não tem Corvette não, caralho. Sim, pô. É sim. Não tem, pô. Tô te falando. Tem um vermelhão aí. Não é Corvette não, essa porra, mano. Ó, essa é a I8. É um Viper, mano. É um Viper. É Viper? É. Porra, mas é igual o bagulho. I8. Eu tô aqui na I8 já, ó. É ela mesmo que você quer ver? É ela mesmo, é ela mesmo. Então, o outro ali... Tem um Viper ali, ó. Tá vendo? Ah, é Dodge, mano. Mas aí que parece, ele parece. Que é o quê? É Dodge ou a BMW? Não, mete a BMW pra não ir na pista. MWi8. Olá, Sarada. Tenho um piloto com alguns seguidores. Pode valer a pena trazê-lo para o seu grid. Ah, só consigo jogar jogo de carro assim, velho. Muito mais massa. E esse oito é fraca, velho. Fraca, velho. Fraca. Eita, barbeiro da... Acostumar com essa porra, esse carro. E ela distraciona a face, hein. Verdade. Essa porra aí tem dois motores, mano. Saber? Ela é híbrida. É um motor elétrico e um motor gasolina, velho. Nossa, não vira, mano. E alta velocidade. Porra, que musiquinha chata que tá quente, tá bom. Caralho, mas frear aqui é bom ou nada, também? Ah, é, tem freio. Esqueci que existe freio. Boa, 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 te apresenta. Vamos ver o freio então aqui agora. Vamos ver. Drift fantástico, freio, olha. 9 mil pontos, só fazendo o drift. Boa, tu joga no controle ou joga no teclado, mano? Controle. Controle, aí sim, mano. Ah, tá mostrando aí na tela, ó. Eu acho. Porra. Deixa eu acender... A luz forte aqui, ó. Ah, viu aí na webcam o controle? Vi, vi, vi. Aham. Xbox. É. Xbox. Os Xbox. Ô, sua webcam a sua é boa, mano. Qual que é a Logitech? É a Logitech... É... C920 Pro. Ah, bota fé. Cara pra porra essa merda. 300 e pouco, 9400, não é? Ah, depende do modelo. Se for a C920 que é Full HD, ela é mais barata. Mas essa que eu tenho aqui é a que faz 4K. Ela é a mais cara. Ah, meu Deus. Outro nível. Tá, outra lá é 1080p, mano. É, acho que é 30fps. É, essa que eu tenho aqui faz 4K, 60fps. E 1080p ela faz 120fps. God. Não faz diferença. Eu tô usando 720 em 30. Sim. Não, 720 em 60, na real. É. É. Agora que eu tô vendo aqui, tá, 720 em 60. Mas é boa, mano. Eu tô transmitindo em 720, pra que que eu vou botar a resústria da webcam em 4K, né? Mas aí não adianta. Meio amigo. Mas essa, tipo, de 720 a 30, ou, tipo, 1080 a 30, é boa também, né, mano? Claro, pô. O bom é por causa do preço, quem mais encontra, tá ligado? Não, com certeza. Eu queria lançar uma no caso que eu lancei, mano. Mas tava 100ão, mano. Mas aquela Logitech... Eu não sei a marca. Não. A marca é Logitech. É. Logitech, mas eu não sei a marca. É, burba, galera. Ela é 720 a 30, mano. Hum, já tá show de bola. Então, eu tô safe. Tá jogando uma corrida, ou tá metendo louco só na estrada? Não, só metendo louco na estrada. Ah, não dá pra jogar corrida com esse carro aqui, não, velho. Quanto é que é esse jogo aí, mano? Pô, cara, eu comprei ele barato. No dia do anúncio do Forza Horizon 4, ele ficou com uma promoção absurda, mano. Eu tava na E3, aí o cara falou lá. É, durante as próximas horas o jogo vai entrar em promoção. Então, quem quiser comprar o seu antecessor aí, essa é a chance. Aí eu fui lá ver o jogo, que é tipo, se era 600 conto, eu paguei 30 reais na versão mais pica. Porra. Mas é na Orange ou na Steam? Não, nem onde é isso, porra. O jogo é da Microsoft, na loja é da Windows. Ah, entendi. Deixa eu ver quanto é que tá essa, porra. É o Forza Horizon 3? Horizon 3, é. Tá. Qualquer coisa, tem um teste aí também, que tem algumas horas pra jogar ele. Ok. No mercado livre também, mano. É, que aí, né, você pode jogar por aqui também. Windows 10? Pô, não tá tão caro, mano. 45 pila. Não, aí é pirata. Isso aí é pirata. Olha na loja da Microsoft, por exemplo, o preço. Não, aqui, Microsoft. A loja é do próprio Windows, porra. Sim, sim, sim. R$150,00 a conta. Isso aí, eu comprei bem mais barato que isso. Eu paguei uns... Não 40 reais, 30 e poucos. Mas, era por causa da super promoção, né? 95% de desconto, pô. Vamos escolher outro carro aí? Tá louco, o jogo saiu de graça. Exatamente. Vamos lá. Escolhe um outro carro aí. Ah, bota um louco aí, mano. Que cê acha que o bagulho corre mesmo. Esse daí não corre, cê já bate. Imagina botar um que corre na tua mão aí. Vai acabar com tudo. Vamos ver aqui, mano. Caralho, é vários Lamborghini, mano. É. Vou botar um... Essa Ferrari aqui, mano. Acho que ela tem um top speed da hora. Outro. Vou até marcar aqui no mapa Auto Pista Pra ir pra lá. Deixa eu ver como é que tá... Ah, não. Porra. Isso que eu tô uma bosta, velho. É o ronco do bagulho diferente. Ah, deixa eu aumentar o... O áudio aqui do jogo. Tá falando que o áudio tava abaixo? Não tem o áudio do jogo agora. Uhum. Em 400 metros, curva à direita. Só na borboletinha. Exatamente. Curva à direita. Caralho. Corre pra porra, velho. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Um velho ali na autopista ali, velho. Eu tô no meio da cidade, não tá dando pra esticar à direita, não, mano. Curva à esquerda. Recalculando a rota. Em 400 metros, Ah, carro. De 0 a 100 em 2 segundos, fala tu. É, né? Sai da minha frente, carro. Nossa. Meu Deus. Ó, daqui a 1 km, já vai ter que estar reta pra mim acelerar. Não, não, tô jogando offline aqui. Ok. São jogadores que eu já encontrei no online, entendeu? Eles botam ali como se fosse... Aí, beleza. Agora eu tô acelerando, ó. Nem fudendo que o bobi pega 400 por hora, mano. Meu, nem a pau, mano. O cara que quer se matar também é só dar um bicho desse na mão, velho. Puta que pariu. Imagina se jogar num carro desse. Bicho rala até os ossos, né, né, velho. 430 por hora. Não, ele some, eu acho. Só de ralar no asfalto, já era, mano. Meu, cara. 430. Puta que pariu. Puta que pariu. Nússi, bateu ou rodou? Aí, fodeu. Que nada, fi. Vou botar logo mais pra baixo. Tá automático ou você botou pra... Manual, pô. Não dá pra jogar isso no automático, não. Fica mó ruim. Mano, pelo menos, é... Mano, o abismo é massa também, mano. É, eu... Eu não consigo jogar no... Opa, subi de nível. Vamos roletar aqui. Quando você sobe de nível, você roleta um prêmio. Meu Deus, 2 mil. 2 mil. 2 mil, cara. Eu vi. Vale, não vale nada isso, mano. 2 mil. Ae, ganhou um carro, ó. Eu fico ganhar carro aqui de gadinheiro, mano. Gadinheiro eu venho correndo a porra. Au. Alizana, pá. Mano, mantenha-se à direita. Vamos ver agora uma Lamborghini daquelas. Felipe. Mano, é divertido pra caralho. Se quiser comprar esse jogo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostar de jogo de carro também, né? Ah, mano. Eu gosto, mas não tem nenhum, tá ligado? Queria um. Ai, começa pelo Forza. Uhum. Tá escurecendo, vindo com neblina. O que que eu acho massa? Oi? Isso que eu acho massa, mano. É. Os gráficos. Os climática, né? Pá. Muito bom. Curva à esquerda. Botei todo... Todo simulação. O carro tá patinando pra caralho. E aquela E8 lá, quando eu pilotei ela, ela não tava com isso. Tava com um monte de auxílio de direção. E é uma bosta, eu tava achando. Tava com auxílio ainda. Tava com o TCR, que é a tração. ABR, porra toda. E agora eu desativei tudo. Pode crer. Quer ver um carro aqui? Uma BMW aqui, que é uma bosta pra isso, mano. Acho que é essa daqui, ó. Nossa, mano. O bagulho é... Outro nível. Você só anda fazendo drift com o carro, velho. Essa BMW aqui, velho. Nossa, mano. Caralho. Não consigo paracolar na pista, não, gado. É louco, mano. E a bicha tem motor. É, já cheguei no máximo dela, já. Pô, mas 300, mano. Vai se fuder, mano. Como é que par na pista com a pôr dessa? 315, velho. 317 aqui, mano. É louco. E ela pediu na sexta marca, tá ligado? Sétima. Se eu botasse uma sétima aqui, é 350, certeza. Pássio. E ela embalada aí, pedia mais, eu acho. Nossa, agora fudeu. Olha lá. Olha a curva fazendo drift que eu fiz agora, né? Tá horrível de pilotar essa. Não, mas tem que tá bom, tem que tá bom. Ih, agora caiu lá fora aí, fodeu. Ah, o carrinho se estrolou, mano. Ah, o carrinho se estrolou, mano. Não dá pra fazer drift check não, muito carro. Tá vendo eu rodando aí o negócio? Não dá, muito carro atrapalhando. Pelo menos ela reduz. Faço toda curva que eu faço, faço drift. É o que liga, né? Mostrar ela de fora pra vocês verem como é que ela é. É M5 do Need for Speed, porra. Sim. Tem um que é outro no maluco ali, velho. Pior que ela é massa, mas ela é massa. E a estampa que foi feita por fã é igual a do Need for Speed do Carbon que aparece. Saber me dar, do carro não, do Most Wanted, que aparece. Pode crer. Ela nem copia, né? Pois é, a originalidade tá como? O... Não. Esse jogo aqui, você pode, tipo, customizar, né? Fazer essas coisas. Então o nego faz de... Fórmula 1, de estoque e carro. Porra toda, velho. Nossa. Você vai ver as estampas, mano. Você só estampa... 400 metros, curva direita. Você vai, caralho, mano. O cara fica sem fazer isso, mano. Hum. Curva direita. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. É louco, mano. De zero a 100, a bagulha é muito rápido. Né? Você dá uma esticada, bum, já tá lá. Sim. Patinando, ela pega a 100. Se eu te mostrar o que é esticada, vai ficar... Surpreso, mano. Ó lá. Ó, tipo, negócio de estampa. Olha só. Olha essa daqui. Do lado da BMW. Eu tô parado nela agora. É do Star Wars. Um Honda... Uma Acura NSX. Do Star Wars. Aí, tipo, você vai pro lado aqui, uma da Monster. Aí você vai pro lado aqui, um Aston Martin que é do Punisher, né? Do Justiceiro, né? Ah, da Monster ficou zica, mano. Do Punisher aí, ó, também tem. Tá vendo? Aí você vê o outro daqui também. Da Monster também, ó. Outra aí com o símbolozinho da Monster. Aí, olha essa BMW M5 aqui. Que não tá equipada pra Drift. Ela é com Coringa, mano. Tá vendo? Tem um Coringa ali, né? Massa também, mano. Olha essa outra aqui. Essa M3 aqui, de 97. É do GTA V, mano. Olha isso, mano. Meu amigo. Tá o nome do jogo ali e o logo. Você tá vendo, né? É tudo, tipo, os caras que podem personalizar ou o game que traz essas estampas aí. Como eu e você. O player que personaliza, entendeu? Massa, massa. Pode botar qualquer coisa, mano. Olha esse aqui da polícia, ó. Esse daqui é igual o dos Estados Unidos. Os Camaros que tem da polícia mesmo. Mesma estampa. Igualzinho, velho. Pode crer. Essa polícia é muito boa, mano. Bonito pra caralho esse carro. Olha esse Viper do Goku aqui, ó. Dragon Ball. Aí ficou, parça. Massa é o pretão, ué. A parada do... Coisa é foda. É tipo aqui, olha só. Um Crawl Victory. Já ouviu falar desse carro, né? Eu vou te mostrar aqui. Da polícia. Igualzinho da polícia dos Crawl Victory que usavam antigamente, ó. Sim. Ele é um padrãozão, mas é da hora. Igualzinho dos Crawl Victory que a polícia usava muito, mano. Olha esse aqui do Batman, mano. Batman, velho. Carro do Batman. Jaguar do Batman. Meu amigo. Esse daí ficou engraçado, mas ficou massa. Tem um ali até da Jack Daniels, mano. É, tem de tudo. Olha esse outro do Batman aqui também. É uma Lamborghini. Pô, cara pra caralho também, esse cara. Né? Aí do lado da Lamborghini tem uma outra Lamborghini que é a do Star Wars também. Mas essa Lamborghini ficou zica. Olha o... Masserati do 007 que ele usou num filme. Os caras que pegaram o estampo e botaram, mano. Não é o Masserati, na berlineta. Aí, ó. Ficou padrão, mas ficou da hora. Olha essa Mercedes AMG com a Jean Grey do X-Men ali, ó. Massa também, mano. É louco, mano. O jogo tem altas paradas pra você fazer. Uhum. Olha o outro do Punisher aqui. Pagani Ruraya. O Huayra, né? No caso. Com o símbolo do Punisher ali. E o Tasmania ali. Tá ligado? O demônio. O Tasmania. Caralho. Isso aí. Esse Pagani é muito foda também, mano. Olha aqui um Quartz, o Regala. Que é o carro que a rainha da Inglaterra usa pra se locomover como, né? Carro de transporte. Eles colocaram como um táxi, mano. Olha isso. Ah tá, pô. Bem humilde, cara. Ah, é um... Uma Runner. Com uma Monster aqui do lado também. Agora um Royce-Royce. Com o símbolo do Star Wars. Nova. Aí você vê do lado um Spanner GTA. Foda. Com Spider-Goman, né? No caso, Spider-Goman. Um Spanner. Uhum. Tem muita customização. Olha, tem o Red Bull aqui. O último é GTR que eu equipei com o Red Bull. Tem o Volvo aqui com o Wolverine dos X-Men. Massa, mano. Esse da Red Bull ficou zica também. O que foi que eu vou ver ele, hein? Pá. Deixa eu mostrar a corrida com a Lamborghini aqui. Vai aí que eu vou de base daqui a pouco, mano. Tem que tomar banho ainda, véi. Porra. Aproveitar que deu um sono, tá ligado? Eu vou aqui pro aeroporto aqui. Que tem uma pista reta, véi. Do aeroporto aqui. Vamos ver se vai dar creme, né, bicho? Nossa, olha a arrancada dessa porra. Pou. Se falar que não arrancou os postes aí, metiu. É, aquela manhã do GPS parece a Dora, né, tipo, lá pergunta e já responde. Né? Quando eu defino a rota, tipo, você não fala nada, ela vira 200 metros. Vamos arrancar a pescava. Você chegou ao destino. Ah, pô. Sete, não. E a Ferrari ainda dá um pau nessa Lamborghini, meu amigo. É impossível, mano. Agora eu vou. Caralho, mas não capota, não? Capota, mas eu vi pra não capotar, porra. Ah, bom. É bom que não risca o carro. Lado bom é isso? Ah, não. Eu botei pra não mostrar dano e não ter dano. Mas, ó, capota sim, mano. Uhum. Acho que pro outro lado eu consigo... Capotar. Mais fácil. Hum. Hum. Ah, ué. Hum. Hum. Ah! Hum. 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 Hum... eu não capotei você quer capotar, você não consegue beleza também sim caralho, isso é bom pra todo lado ah, quase capotei, mas não consegui na hora que eu cheguei no aeroporto você vai ver aí mano, foda demais esse jogo deve ser foda as corridas é, quer ver uma corrida? pauleira, botei tô quase dormindo aqui, mas botei é demorado, será ou não? creio que não, vamos ver essas aqui lista de meta não, não tem opção de teleporte vem, reagir rápido e a hora que acabar essa corrida eu vou de beijo, vou lá tomar um banho e GG dor no pescoço, mano nem tô com um carro bom pra corrida com esse carro aqui, derraba pra caralho mas vamos lá, né, fazer o que? já vi bora, já vi ah, porra mas falar que já não tá em primeiro aí ponto de controle é tipo checkmate? é vou capotar, rodar, volta ali e você tem que passar por eles se não pegar eles, não adianta de nada entendi meu Deus começou me eu tô passando direto eu tô com uma rodóia, fodeu é de qualquer jeito, eu não ia conseguir ganhar esse carro não tem velocidade final, velho eu tô com outra bom não eu assentei eu as coisas eu vi essa coisa não tem nada isso é Entendi. Ah, eu vou... Tá bom, não tem final, aí não tem como pegar os caras mesmo. É, não tem, mas eu vou reiniciar essa porra aqui, que se eu ir bem até essa última reta aí, acho que dá pra ganhar, mano. Porra, deu uma largada bem pra caralho, mano. Pior. Mas não dá pra trocar de carro. Ah, eu tenho que ir lá, trocar, demorar um pouco. Ah, não, entendi. O jogo tá dando umas largadinhas, mano. Vem fora. O joguinho não, tá dando umas largadonas, não sei se você tá percebendo aí, mano. Ainda não. Ah, agora eu percebi. 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 Ah, mano, aí trolei, velho, não, vou, que, por que que essa porra tá lagando, velho, não faz sentido, não é o uso de. Uso de RAM, uso de internet, tudo ok, mano, processador, barra. Caralho, a frequência da tua memória é 4000, velho? Não, 3866. Pô, PC bom da porra, mano. Mais ou menos, no pub nenhum PC bom, né, velho. Como é que a configuração tá PCando? Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Pô, em 7070, meu amigo. Em 7070 não tem não, velho. Quatro? Caralho, tu tem em 32 de RAM? Nem fudendo, sério. Nem fudendo que o seu jogo laga, imagina o meu. Pô... Pô, PC bom da porra, não sei como é que laga na screen, velho. Você vê. Nossa. 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 Vamos lá. Ah, cheguei na reta final em primeiro. Vamos ver. Nossa, os carros estão muito atrás. Ai, que delícia. Eu fiz o último percurso bem pra caralho, mas o carro está chegando atrás de mim já, velho. Bora ver. Nossa! Meu amigo, passei colando com o carro, velho. Olha o tempo, mano. O carro foi 100 milésios mais. Caralho, o bicho nem fodendo. Cagou. Enquanto que eu vou no banheiro, eu vou deixar o tempo aí pra você ver dos caras. Olha o meu tempo e olha o do carro que ficou em segundo. É louco. Tu viu como... Eu estava olhando pra trás toda hora. Tu viu como que o carro estava chegando perto do meu, mano? Eu vi, mano. Meu, eu falei, caralho, que porra é essa? O cara está usando nitro, velho. Tirou uma fina com os caras. Oi? Tirou uma fina com os caras, mano. Você é louco, miado. Se fosse aquela Ferrari lá, chegava 430. Aí não tinha esse problema. É. Também rodava nas outras curvas. Capaz. Faz o que é da vida. Mas esse carro aí de arrancada, ele roda mais do que a Ferrari, mano. É, né? Tu viu que eu estava patinando em toda a curva, pô? Estava fazendo a curva, fazendo drift, porra. Real, mano. Foda. Mano, eu acho que eu vou de base aqui, velho. Beleza, mano. Vou fechar a live aqui. Essa live de um spec. É o louco, se falar que não...